Ele funciona como um enorme microscópio, que nos permite olhar por dentro dos materiais no nível das suas moléculas e átomos, para entender como eles funcionam. O Sirius pode ser usado em pesquisas de diversas áreas, com impacto no desenvolvimento de medicamentos, alimentos, fertilizantes, novas fontes de energia e muitas outras possibilidades. Sirius é uma ferramenta essencial para levar a ciência brasileira ao mais alto nível mundial. Há uma infinidade, como vocês podem perceber, de aplicações para equipamentos como esse. Não existe nenhuma área do conhecimento que não possa, de alguma forma, se beneficiar desse equipamento. Com Sirius, os pesquisadores alcançarão um novo patamar na compreensão dos mecanismos de funcionamento das doenças e no desenvolvimento de novos medicamentos. A Lucíncretum entra em vários aspectos nesses estudos, em todas as escalas. Por exemplo, primeiramente, nós estudamos as proteínas usando uma técnica que se chama cristalografia de proteínas. Com essa técnica, nós conseguimos determinar a estrutura atômica das proteínas e como elas são organizadas em três dimensões. E quando isso acontece, essas moléculas químicas são, então, candidatas a novos medicamentos. Sirius também permitirá à agricultura brasileira atingir níveis de qualidade, de qualidade, produtividade e sustentabilidade cada vez maiores. É importante se estudar a interface entre o solo e as raízes das plantas com uma resolução cada vez maior. Nesse sentido, o Sirius vai proporcionar uma sonda muito mais precisa para se estudar esses processos. Nós poderemos detectar processos físicos químicos cada vez mais detalhados e, com isso, entender como melhorar essa fertilização. Sirius abrirá novas possibilidades para a investigação dos componentes do petróleo e de materiais envolvidos na exploração de combustíveis fósseis. O que a gente estuda aqui hoje no laboratório são amostras muito pequenas. São amostras da ordem de 2, 3 milímetros de diâmetro. Nela estão poros micrométricos. São dentro desses poros que estão localizados o óleo e o gás. Entender como é essa distribuição de óleo e gás, como esses poros estão conectados, geometrias e tamanhos, são fundamentais para localizar o poço de petróleo e até melhorar técnicas de extração de petróleo. Ainda, Sirius será um papel fundamental no desenvolvimento de novas fontes de energia e combustíveis renováveis. O mundo precisa de energia renovável e a alta disponibilidade de bioenergia é uma singularidade do Brasil. E o Sirius vai nos ajudar a desenvolver novas tecnologias para encontrar um caminho para esse futuro mais sustentável. Sirius será importante no desenvolvimento de materiais para os dispositivos eletrônicos do futuro. E também de materiais mais leves, eficientes e sustentáveis, como plásticos, vidros e fibras para uso em aviões, automóveis e muitos outros equipamentos. O Sirius, nas suas condições futuras, com a sua configuração futura, vai permitir a gente avançar muito mais no entendimento desses materiais, que, no fim das contas, são blocos, como legos, para construir o que a gente chama de eletrônica do futuro. Esses são apenas alguns exemplos de como a nova fonte de luz síncrotron brasileira abrirá uma nova fronteira para a ciência e a tecnologia, colocando o Brasil em uma posição de destaque no mundo. Ter o Sirius no Brasil é muito importante, tanto para a comunidade científica, como para a comunidade de inovação. E ele também aproxima essas duas comunidades, viabilizando, então, o desenvolvimento de tecnologias nacionais. Explorar os nossos recursos naturais de forma sustentável. Desenvolver novos produtos, novas soluções para o nosso contexto. O Sirius vai trazer ganhos que nós vamos ver depois na sociedade, novos materiais, novos medicamentos, energias mais sustentáveis, que foram desenvolvidos graças ao conhecimento que foi trazido pelo Sirius.